Bom gente, depois de uma temporada que eu passei fora estudando agora, o programa na moda volta com tudo. E o melhor, gente, sabe o que é? Saber das novidades. Eu tô aqui na BioStratos pra falar pra vocês, gente, olha só, manteiga vegetal. Tá fazendo maior sucesso, é claro, eu já provei e aprovei. Que delícia em leite, muita novidade depois desse período que eu tive fora, já chega assim com muitas coisas boas pra gente falar, né? Sim, as mulheres sempre estão perguntando e dando dicas pra BioStratos criar coisas novas, né? E nada como essas dicas super importantes das mulheres. Que o que as mulheres estão querendo hoje em dia é praticidade, rapidez, agilidade, porque elas são mães, elas são donas de casa, elas trabalham fora, elas têm a vida delas. Então, nada melhor que um produto super e hiper prático, que você pode utilizar no dia a dia, no banho, em 60 segundos o seu cabelo já tá perfeito. Gente, é tudo que nós mulheres que corremos o dia todo queremos, né? Sim, e um diferencial desse produto aqui, que é a manteiga vegetal. Então, muitas mulheres podem pensar, nossa, mas é manteiga, é oleoso, é pesado? Não, é vegetal. Então, assim, sendo vegetal, ele é um produto que vai deixar os fios muito mais leves, sedosos, com brilho, hidratados, mas leves. Diferente de algumas outras linhas que já deixam... Que acabam pesando o cabelo. Isso, que acabam pesando o cabelo. Esse não, esse é um diferencial que ele hidrata sem pesar os fios. Legal. Ele é um complemento da linha Botica, que a gente já mostrou no programa, que as mulheres super amaram, e agora mais esse produtinho incrível, né? Essa ampola, ela também evita a utilização do condicionador na hora do banho. Então, você já utiliza ele, já vale como máscara e como condicionador. O cheirinho é tudo de bom. O cheirinho é tudo de bom e o melhor. Muitas pessoas podem falar assim, nossa, mas é muito pequeno, não dá pra nada. Gente, dá, ele super rende. Num cabelo igual o meu, dá pra até três vezes. Então, na embalagem, vem dizendo que rende duas ou mais aplicações. Então, dependendo do cabelo, rende até mais do que três aplicações. Leite, agora, onde que as mulheres encontram esse produto pra comprar aqui em Cascavel, região? Então, tudo que é lançamento, os nossos clientes, claro, eles querem, quando a gente fala assim, nossa, tem lançamento da BioStrax, a gente nem precisa falar o que é, eles já compram. Eles já correm comprar, por quê? Porque as consumidoras querem saber, a gente gosta de novidade, a gente gosta de lançamento, gosta de provar, experimentar, ter coisas novas, né? Então, em todos os pontos de vendas da BioStrax, loja de cosméticos, farmácias, salões de beleza, né? Casa de cosméticos, falei também, né? Então, todos os pontos de venda já tem o nosso produto. E se não tiver, já pede, olha, eu quero aquele produto da BioStrax, que eu tenho certeza que o lojista já vai providenciar, né? Isso, logo que lançou uma blogueira no evento aqui, ela ganhou, e ela correu quando acabou o dela, no ponto de venda, e ela não encontrou. Então, o que que acontece? Quando o produto é novo, a gente lança, ele é uma procura tão grande que o lojista, ele não vem se, às vezes, comprar, porque ele compra pela demanda, então, às vezes, sai com uma frequência bem maior. Mas se você não encontra, pede lá, sempre o lojista dá um jeito. Tá certo. Gente, adorei essa novidade, leite já usei, super recomendo pra vocês, mulheres, porque agora tá chegando inverno, né? Então, tem que hidratar, assim, as madeixas, porque acaba ficando mais ressecada. Então, tá dica, linha Botica, acaba de lançar manteiga vegetal pra te deixar muito mais hidratada. E, claro, linda nessa próxima estação. Wherever you go, I always know Cause you make me smile, even just for a while Love you go, I always know